Vinícius Fernandes Noventista Olá pessoal, aqui é Vinícius Fernandes o Noventista para mais um vídeo de unboxing na caixa vinda de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro quem me enviou essa caixa e eu só vou dar um spoiler para vocês é a caixa maravilhosa caixa maravilhosa caixa maravilhosa já está no título vocês já sabem o que é também vou abrir aqui a caixa maravilhosa acho que é por esse lado aqui que abre eu acho que era o outro lado é esse aqui ele sempre me manda numa sacola dessas aqui é o conteúdo né minha mãe que adora ela adora quando ele manda essas sacolas ela faz compras com essas sacolas e eu aproveito as caixas eu adoro as caixas minha mãe adora as sacolas então vou botar uns grão pinhos aqui né sempre bota é legal que a gente vê que cada pessoa tem seu jeitinho né de fazer as coisas se vem uma caixa para mim deles sem nome eu vou saber que foi ele pelo jeito então pessoal vamos lá começar aqui ó esse aqui é o seguinte esse item aqui é o seguinte pessoal eu vou colocar as pernas desse remém maravilhoso dentro de um lugar ali que eu já deixei separado porque que a caixa é maravilhosa porque são os bonecos num estado maravilhoso perfeito tá vendo não teve retoque são os bonecos que eu trouxe para o Johnny que eu importei para ele e olha a pintura desse remake incrível as vezes eu falo assim é melhor que isso só lacrado só que esse aqui galera eu já peguei bonecos lacrados esse aqui tá melhor do que boneco lacrado olha olha o aspecto dele por isso que a caixa é maravilhosa e esse item aqui eu vou mandar de volta para ele ele é um remém tão perfeito tão perfeito que por a perna está um pouquinho mole e o Johnny ele quer um remém perfeito ele fica até de pé fácil né não foi nem difícil botar de pé aqui vou botar umas para trás para vocês verem ele quer um remém botei rápido ele quer um remém tão perfeito que essa pequena moleza aqui do elástico tá incomodando ele então o que que a gente faz isso aqui então o que que eu deixei preparado aqui o que que eu deixei tem um negócio que eu vou ter que usar um negócio ridículo aqui na minha mão aquelas coisas que as nossas mães compram que a gente acha que nunca vai precisar mas vou precisar agora tem água fervente aqui dentro disso aqui então ó botei ali enquanto eu vou fazer um unboxing vou deixar essas pernas cozinhando aqui na verdade vai amolecendo ali para eu arrancar a borrachinha que fica dentro das pernas ali então enquanto isso eu vou mostrando o restante aqui aquele item vai voltar para ele mas os outros aqui são trocas que a gente fez então ele me mandou aqui ó ele aproveitou o envio para mandar aquele remém né para mandar de volta para ele tem algumas coisas aqui por exemplo esse munhá que eu importei chegou para ele aqui vai para ele aí quando eu enviar já vai junto com o remém com o elástico trocado né aí aqui ó o outro remém que eu mandei vários remém para ele ele escolheu o melhor para ficar com ele e me mandou de volta os outros que eu tinha vendido para ele ele queria fazer um estudo lá né então voltou esse aqui aqui ó ele me mandou também aqui ó o o pantro do estandercats né com acessório original que é muito raro ele completo né esse está muito bom mas ele não é maravilhoso tá porque que ele não é maravilhoso aqui ó tem alguns detalhezinhos de pintura que dá para ver ó aqui aqui esse aqui talvez eu dei uns retoquinhos nele pouca coisa então é isso aí ó então vamos acelerar vamos acelerar aqui o battle armor com a espadinha é um battle armor maravilhoso vamos lá que dá um zoom ó battle armor maravilhoso vamos lá que dá um zoom ó ah acho que já tá bom hein deixa eu pegar aqui então galera aqui vem com a chave de fenda já com a perna amolecida né e puxa essa borracha velha leg band dos anos 80 que tava aqui ela nem tá muito ruim não hein porque quando ela tá bem ruim ela já esfarela toda só que já que o boneco é maravilhoso ele tem que ficar durinho durinho né perna durinha pra ficar perfeito aí ó pronto tirei os dois lados aqui então aí ó tirei aqui os dois lados tá vazio então agora é o seguinte as pernas voltam um pouquinho pra pra ali deixa ficar um pouquinho mais pra dar uma amolecida de novo que esse tempo que eu tirei dali ela deu uma esfriada né então vou tirando mais bonecos aqui ó mais um battle armor isso aqui é o seguinte ele é quase maravilhoso isso aqui deu uma trincadinha aqui ó na lateral ele me mandou num outro saquinho aqui o pedacinho ó pra depois eu colocar de volta ali aí vou ver se eu vou colar ou se eu vou fundir com ferro de solda é ferro de solda mesmo tem... tem tutorial aqui que eu explico como consertar bonecos assim com ferro de solda mesmo que o material dele não seja é... aço então aqui mais um saquinho né ele me mandou aqui vários acessórios do castelo de Grayskull porque eu mandei pra ele um castelo de Grayskull completo mas ele ficou de saco cheio de um monte de pecinha né quis ficar mais com o castelo assim peça principal corpo assim do castelo né elevador, trono essas pecinhas que fica caindo aí ele ficou de saco cheio e quis me mandar de volta e aí eu... em forma de troca né por outras coisas aí que eu importo pra ele né então aqui tem quase todas as armas faltam só duas é isso aí ó... ah eu acho que já tá bom pegar aqui aqui as duas pernas é verdade essa perna aqui a direita eu vou deixar lá porque eu começo pela esquerda então aqui ó... tem um saquinho aqui ó cheio do conector leg band masculino, feminino esse aqui é o masculino que eu já tirei e eu fui com a tesoura já adiantei um pouco tá fui com a tesoura ó... e cortei um pouquinho as beiradinhas aqui só pra dar uma diminuída que fica mais fácil pra colocar então tô fazendo assim passar um pouquinho da água né de dentro da perna aí eu vou com um alicate desse tipo aqui que eu uso o mais ideal mesmo é um alicate que na ponta ele não fura né não perfura igual esse aqui tem a ponta arredondada levemente arredondada só que é o que a ponta dá uma viradinha tem uma curvinha aquele é o ideal mas com esse aqui também dá então ó... pega ó... assim ó... já... ó... já foi opa... ainda... foi não peraí agora foi tá indo na verdade ó... aí que deu aquele... um barulhinho assim já pensei que tinha ido normalmente agora... agora foi agora sim ó... aí... cadê o boneco? aqui tá o boneco a outra perna já dá pra meter a mão dentro da água fervente já tá... a outra perna agora eu pego ela não, não, na verdade tem que deixar ela mais um pouquinho porque ainda tem que passar isso aqui ó... tem que passar aqui ó... o próprio alecate eu passo por dentro passar mais no... mais meio que assim por trás assim pro lado da bunda aqui ó... que é onde tem um buraquinho tem uma passagem aqui por dentro da tanga dele é... tem que jogar pra trás aí tu... dá uma empurradinha até tu pode pegar... chave de fenda com cuidado pra não furar, não cortar o... a... leg band e dá uma empurradinha também e vai olhando pelo outro lado aqui ó... se tá passando direitinho né... então é isso vai empurrando volta com a chave... com a chave não... com o alecate assim fechadinho e vai empurrando ó... já... tá quase passando pro outro lado já e aí como eu dei aquela diminuída né... que eu dei um cortezinho fica mais fácil de passar pro outro lado ó... vou... passar agora... com ela aberta assim pra ficar mais fininha e vai empurrando agora vai fechado mesmo dou estalinha aqui mas não quebrou nada não tá indo aí eu vou fazendo meio assim ó... quando eu faço assim aqui que é bom ó... tá passando pra caramba aqui pro outro lado aí... já passou agora já é hora de ir no outro lado aqui ó... já dá... aquela beliscada aqui e vai puxando ó... puxa... puxa... e puxa... aí ó... tá na mão... tá dominado... tá aqui... passou pro outro lado... tem várias dicas aí que o pessoal dá que tem que amarrar... linha pra puxar... puxa... eu já dei esse tutorial... tem um tutorial que eu ensinei vários métodos... agora esse aqui só no alicate... eu não lembro se eu tinha ensinado não... é só... opa... aqui... aqui eu tenho que olhar pra câmera também né... só no alicate pessoal... então é que agora sim eu pego a perna... se não agora eu já tinha esfriado... ó... tô sacudindo pra tirar a água... ó... batidinha... agora ó... tá aqui né... ao mesmo tempo que tu tá segurando... tu empurra... eu vou... eu vou... trazer aqui pra... mais pra altura da mesa aqui... tá... porque esse remém aqui se ele cair aqui ferrou né... o remém perfeito maravilhoso... deixa eu dar até um zoom... eu tô bem longe agora... aqui ó... que agora eu tô fora do chão... aqui embaixo tá a mesa... aqui na frente se cair... é o remém maravilhoso né... ó... já está segurando e... empurrando... pra dentro aqui... ó... então tô segurando aqui... eu vou... a chave de ferro agora pra dar uma empurrada aqui... não é muito aconselhável não... porque ela corta... eu vou pegar uma ferramentinha aqui perto... ah... sem deixar o remém cair no chão... aqui ó... que essa aqui ela tem... aqui ó... ela tem uma bolotinha na ponta... e tem uma bolota maior nessa outra ponta... eu vou empurrar... enquanto eu tô segurando com a chave... com a... com o alicate... eu vou empurrar aqui... pra ajudar ó... só no alicate já dá... eu já fiz vários assim... só no alicate mesmo... só no alicate... podia até fazer... só que... se tu tiver uma ferramentinha dessa... auxilia... mas o negócio que é o seguinte... a dica é a seguinte... você fazer sem precisar de guia... tá praticamente eu fiz tudo no alicate aqui... e agora eu tô empurrando aqui né... deixa eu ver se entrou... deixa eu empurrar mais um pouco... aí é isso... eu vou... circundando aqui... pra não... depois esse elástico não soltar né... senão não adianta fazer isso aqui... mandar pro cara lá pra São Paulo... chega lá... o cara mexe no boneco... uff... solta... deixa eu ver se ele tá melhor do que tava antes né... é o objetivo... ó... claro que é um elástico né... vou fazer assim... ele vai aparecer... só que ó... tá melhor que antes... dá pra sentir que ele tá bem mais firme... olha como é que... agora ele vai pisar ó... sente a pisada dele agora... deixa eu ver um pouquinho aqui ó... a... a... câmera pra baixo... assim ó... agora sente só... ó... só pô tá retinho aqui ó... pá... sentiu? ó... pá... ele mesmo balançando o bicho não cai ó... praticamente tu joga ele do alto ele cai... e... fica... dá até pra ficar brincando assim... de ficar jogando ele ficar em pé... ó... de tão firme que ele tá... ele fica... firme só... de tu soltar assim no ar... ó... então é isso né... é a prova que... o bicho tá firmão ó... e ainda vai dar uma esfriada ó... tá esfriando ó... tá só endurecendo... ó... ó... deixa eu focar aqui pra vocês verem... vou puxar pra cá... aí... ó... ó... perna fica... nem mexe ó... então é isso... esse aqui é o He-Man... maravilhoso... peraí... He-Man maravilhoso... e vamo lá... vamo ver o que mais ele mandou pra mim aqui ó... é... é... é um vídeo... meu vídeo agrega bastante... pode falar a verdade... o cara não tá só fazendo unboxing... ele tá... fazendo unboxing... dando dica ao mesmo tempo... restaura o troço no meio do unboxing... pô... esse cara aí... pô... é um cara que se acha muito... então aí ó... abelhão maravilhoso... vejam só... isso aí foi... foi uma... uma vez que a gente comprou... os bonecos a dedo né... ele escolheu assim... os mais perfeitos... dos Estados Unidos... pra trazer de cada um... veja só... e porque ele mandou de volta... ele tem seus motivos lá pessoal... fiquem curiosos... ó... perfeito... perfeito... sacaram? são os bonecos... abertos... mais perfeitos... que bonecos lacrados... ó... aqui tem um mentor também ó... esse não é tão maravilhoso não... dá pra ver... um detalhezinho no rosto dele... ó... a minha mão tá tremendo galera... já tô ficando velho... é muita emoção... porque um boneco desse... tu segurar... aqui pra mostrar na câmera... fora da mesa... se cair... entendeu... a gente tem que tremer mesmo... aqui... mais de bonecos maravilhosos... ó... esse aqui eu lembro... que uma dependência maravilhosa... isso é totalmente maravilhoso... que é esse... é o corpo ó... olha esse corpo... acho um defeito nele aí... achei... um pontinho aqui... e até comentar com vocês aqui... que o corpo é difícil... ele não tem uma falha nas orelhas... e nesse cachecol... sei lá... tipo um cachecol... um negócio que ele tem... enrolado no pescoço... esse tem um negocinho só... mas é... tá maravilhoso mesmo assim... olha só... sente só o aspecto do boneco... pra quem quer ter um boneco... muito bom... ele não... ele não tá 100%... mas ele tá 99... só por causa de um... machucadinho de nada ali... sei nem se eu vou retocar... tem uns caras que não gostam... que é o boneco todo na pintura original... então vou pensar... se vale a pena retocar... falar pro cara que comprar... só tem um... pinguinho ali... de retoque... ou deixar sem falar... só tem um defeitinho... que que é melhor? que que é melhor? vou pensar... agora aqui ó... multifácil maravilhoso... olha só... nenhum... detalhe... ah... tem um detalhezinho aqui de... nas costas aqui... deu uma... manchadinha né... isso aqui eu resolvo... rapidinho pessoal... resolvo rapidinho... pegar um negocinho aqui ó... álcool... ó... deixa eu jogar o foco pra lá... ó... outra dica aqui pra vocês... tá... ó... e... um... algodão... algodão no... encolado num... um... palito... pega e... faz assim ó... saca só... ó... tá vendo né... manchinha ali... ah... não tá acontecendo nada Vinicius... vai acontecer... calma aí... esfrega... 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 com força... vou mor... tá muito seco isso aqui... pera aí... ah... vamos lá... aqui... ó... então é... é isso... tem que ficar esfregando... 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 que vai sair... vai sair... eu sei que vai... experiência... galera... só não tá muito fácil... mas vai sair... é assim... então praticamente esse detalhe aqui só que tem... eu vou resolver... tô resolvendo né... enquanto eu tô falando com vocês aqui... eu tô vendo... vocês não tão vendo... mas eu tô vendo... que tá saindo... tá quase acabando já... tá doendo a mão... tem que fazer assim com força... ó... aí... só uma olhadinha aqui de álcool... viram já que saiu né... então é isso... ele tá maravilhoso... completo... com a arma aqui... beleza... multifaces... ó... a diferença dele pro remém ó... ó... pouquinho molinha... tu balança... balança um pouquinho... mas tá bom... tá bom... tu consegue botar ele em pé... ó... sem dificuldade... agora... se tu pegar e fizer assim ó... aí não vai ficar não... não é igual ao remém não... ó... não tá... sinistrão que nem aquele remém ó... pô ficou... caraca... e com o pé torto ainda... ó... pô mas foi cagada... foi muita cagada ele parar naquela posição... então vamos lá... tá caindo tudo agora aqui... que eu tô batendo tudo... deixa eu tirar esse negócio aqui... essa água ainda tá... dá... 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 dá pra usar ainda... ela tá morninha e dá pra usar ainda... dá pra fazer um chá... é... aqui o ariate... ariate... praticamente maravilhoso né... é... é um ariate maravilhoso... ó... me diga aí... é maravilhoso não é... é tudo boneco sem retoque ó... já viram ariate com a pintura original assim... ó... funcional... é... é um boneco que normalmente é vendido barato no Mercado Livre... só que esses aí... até o abelhão é vendido barato por aí... só que esses bonecos... esses aqui... eu tenho abelhão lá... tem todos esses anunciados... completos e tal... preço barato lá... preço bom no Mercado Livre... só que esses aqui os maravilhosos eu vou ter que botar num preço... especial pra aquele colecionador exigente... entendeu... não foram baratos esses aqui... são bonecos que na hora de comprar esses maravilhosos... eu lembro... eles foram assim tipo... tem boneco que foi 5 vezes o preço... de um boneco em média desses aí... aqui ó... mais um Battle Armor... esse não é maravilhoso tá... é muito bom mas não é maravilhoso... tem detalhezinho de pintura que eu tô vendo aqui no cabelo... ó... detalhe bobo bobo bobo... então imagina se esse aqui não é maravilhoso... como são esses maravilhosos né... então vamos lá... ah eu tinha falado que ele mandou uma peça pequenininha... que ele ficou com o trono e tal... e ele ficou com o trono sim... do castelo... mas porque que ele me mandou um trono... porque... ele tava com esse trono lá... na hora de encaixar... ele tava perfeito esse trono... mas na hora de encaixar lá... acabou quebrando o pino... aí depois eu importei outro trono pra ele... mandei... aí ele ficou com esse pino quebrado lá e me mandou... inclusive até saiu o adesivo também... ó... saiu o adesivo... aí vou botar um adesivo novo e vou ajeitar o pino aqui ó... quebrou ó... reformar esse pino... aí mandou aqui a escada... mandou o suporte de armas... suporte de armas perfeito... não tem um pininho quebrado... ó... já viram um desse assim... perfeito... geralmente sim tá... quase todos os pinos mas tem umzinho quebrado... geralmente esse aqui... esse aqui não tá perfeito... desde os anos 80... ó... e agora aqui... essa arma... que vai no topo do castelo... essa arma tem a versão que aqui... é um buraquinho... aqui na lateral é um buraquinho... só que é fechado assim... por cima é fechado... aí tu encaixa assim... tu não consegue levantar assim e sai... mas tem essa versão que é assim... tu só apoia... aí tu pode inverter assim pro outro lado... é... muito interessante... então pessoal... acabou a sacola aqui vazia né... os bonecos maravilhosos... então aí ó... e galera... esse He-Man... eu tava olhando assim... porque ele tem um aspecto diferente... da maioria né... olha só... vejam que... o brilho desse aqui é diferente né... esse aqui tem um material diferente... um pouco ó... ele é menos moreno um pouco... e olha uma coisa que eu nunca vi no He-Man... esse aqui é dos anos 80 mesmo... não é comemorativo... olha só... olha aqui bem perto na... na... nas coxas dele... é que ele tem um... eu vou virar aqui pra vocês tentarem enxergar... ele tem um número 2 aqui ó... olha lá... dos dois lados... olha lá... ele tem um número... eu nunca vi galera... e ele é dos anos 80 mesmo aqui ó... olha só... Mattel Taiwan... o... os comemorativos... vem escrito China... tá escrito aqui 1981... muito bom... muito bom... He-Man maravilhoso pessoal... e é isso galera... obrigado... quem assistiu... quem quiser comprar um boneco do Noventista... fala direto comigo... que você vai comprar mais barato que no Mercado Livre... desconto de 10%... em qualquer item... em relação aos valores que estão lá no Mercado Livre... e como que você vê esses valores que estão no Mercado Livre... na descrição tem o link da lojinha do Noventista... veja lá... e veja também os vídeos antigos... e os vídeos novos como... se inscrevendo... ativando o sininho pra você ir acompanhando os novos lançamentos... e veja as playlists também... me siga no Instagram... que eu boto muita coisa maneira lá também... valeu... até logo... tchau... tchau... tchau...